O que eu achei é que o Brasil precisava fazer uma Copa para todo o Brasil E fiz esse esforço Naturalmente, alguns foram estádios com financiamento público Outros tiveram gestão privada Mas o que importa é que as garantias foram dadas E todos estão tendo que pagar os seus estádios Inclusive o do Corinthians, que muita gente na época contestou Obrigado